Vamos! Vamos! Este é um espaço cenográfico criado para mostrar as melhores cruzes e os melhores bailarinos de street dance em Portugal. O público tem interagido connosco. Este é o conceito do palco também. Trazer o público para o palco e interagir connosco na fase das battles. E temos visto que o público interage super bem. Tem sido muito dinâmico e gratificante para nós.